Olá, meu nome é Lisbeth Carlá, mas eu gosto que me chame de Lis. Eu sou peruana e moro aqui no Rio desde 2015. E minha jornada com Cristo começa em 2017. Eu lembro que quando fui criança eu tive a chance de estudar um pouco da Bíblia com a minha avó, com a minha mãe. E em certos períodos, até antes de 2017, eu procurei a Deus por coisas muito específicas que eu precisava. E Deus me concedeu aquilo que eu pedi, fazendo uma promessa pra Ele. Só que mesmo Ele me dando o que eu queria, eu fugia dEle. Eu acabei ficando com muita vergonha de Deus e me afastando cada vez mais. E em 2017 foi um ano que muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu tava longe de casa, tava já aqui morando no Rio. E passei por uma fase de muita ansiedade, muita preocupação. Então muitas coisas começaram a fazer com que eu percebesse desse vacio que eu tava sentindo no meu coração. Que no passado tava sendo preenchido por outras coisas. E foi assim que eu lembrei dos sermões do pastor Boulion, que a minha avó gostava de escutar. E procurei ele no YouTube, encontrei vários sermões dele. E eu pensei a assistir, a maratonar os sermões. E eu lembro que ele sempre falava nos sermões, o pastor Boulion. Entregar o coração a Jesus, abrir as portas do coração a Jesus. Até que em um certo ponto da minha vida eu tava tão aflita por tantas coisas. E eu pensei assim, bom, se esse pastor disse que Deus existe, que Deus tem poder pra transformar tudo. Então, Senhor, se o Senhor está me ouvindo. Eu te peço que o Senhor entre na minha vida e me ajude. Porque eu tô perdida, não sei o que fazer. Eu lembro que eu tava chorando muito. Assim, falando de uma forma muito sincera. Porque eu não sabia se de fato Deus tava me ouvindo. E naquele momento eu senti paz no meu coração. E muitas coisas começaram a mudar. Também através dos sermões que eu tava ouvindo do pastor Boulion, eu entendi que Deus não vai fazer aquilo que a gente consegue fazer. Então eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa pra realmente ter esse contato com Deus. E aí foi aí que eu pensei, bom, eu acho que agora eu preciso ir na igreja. Porque até aquele momento eu não tava frequentando nenhuma igreja. Quando eu pensei na igreja, pra mim era muito claro que teria que ir no sábado. Porque quando criança eu aprendi que o quarto mandamento era guardar o sábado. E a única igreja que eu conhecia que guardasse o sábado era Adventista. E ao mesmo tempo, já tava no segundo semestre de 2017, eu tava com o objetivo de fazer meu mestrado. E abrir mão do sábado era muito difícil, porque eu precisaria do sábado e do domingo pra estudar. E foi por isso que eu tentei mais uma vez fazer uma promessa pra Deus. Só que na minha cabeça eu achava, não, dessa vez vai ser de verdade. E eu lembro falando pra Deus assim, Senhor, eu te prometo que se o Senhor me ajudar a entrar no mestrado, dessa vez eu vou te seguir. Mas dessa vez é de verdade. E na minha cabecinha, te seguir, implicava ir na igreja ao sábado. Que eu não queria ainda. E eu sei, agora entendo que foi o Espírito Santo falando comigo, mas naquele momento eu não sabia. Mas eu senti uma voz que falou no meu coração falando assim, Paola, chega de mentir, chega de fugir de mim, vá do jeito que você está. E aquela voz falou tão forte no meu coração, que eu não consegui resistir. E eu falei assim, então tá, então eu vou. E eu lembro que pela primeira vez na minha vida, fiquei muito emocionada por esperar que o sábado chegasse. Era a primeira vez que eu ia frequentar a igreja, no sábado, por conta própria. E eu fui na igreja Botafogo. Fui num sábado, eu gostei do sermão. E no segundo sábado que eu fui, eu lembro que, não sei porquê, na saída da igreja, uma mulher estava entregando um papel com endereços de pequenos grupos. E eu lembrei que a minha avó, ela tinha um pequeno grupo na casa dela, no Peru, em Arequipa. E aí eu procurei os endereços, tinha um que era perto da minha casa. Liguei e comecei a frequentar o pequeno grupo dessa família. E eles me convidaram para frequentar o Hospital Silvestre. E foi assim que eu cheguei no lugar de paz. E muitos preconceitos que eu tinha começaram a mudar. E eu ficava o dia todo na igreja, um dia sábado. E eu só tinha o domingo para estudar. E eu, de fato, já estava decidida a fazer meu mestrado, porque o edital da UERJ já tinha saído. E fazendo as contas, eu só teria cinco ou seis domingos para estudar. E eu lembro que, como eu comecei, contei no início. No início do ano, de 2017, eu estava muito ansiosa, eu não estava conseguindo entender nada do que eu lia, eu estava muito estressada, muito chateada comigo. E quando, depois que eu decidi confiar em Cristo e começar a frequentar a igreja, eu lembro que cada domingo eu sentia como se fosse uma semana de estudo. E eu lembro que no último domingo, antes da prova, aconteceu um milagre. E o que aconteceu nesse domingo, foi que eu pensei, bom, eu acho que eu vou decorar algumas coisas. Porque a prova da UERJ não era uma prova para marcar, era uma prova por dissertação, então eu tinha que escrever muito. E, bom, eu comecei a recorrer às páginas, algumas anotações minhas, e eu dormi. Fiquei um pouco cansada e eu dormi. E uma certa hora, uma voz acordou e me acordou. Falou assim, ei, ei, acorda. E eu acordei, e o livro estava em uma página X, e essa voz falou, decora isso. E aí eu decorei. Aí eu continuei estudando, e eu dormi novamente. E novamente essa voz me acordou, ei, ei, acorda. E essa voz falou para eu decorar isso. Isso aconteceu umas quatro vezes. Aí chegou na segunda-feira, saí da estação do Maracanã, cheguei na sala de aula, recebi a minha prova, e o enunciado estava, revista as dez questões e responda as quatro que você sabe responder. E quando eu li as dez questões rapidamente, identifiquei muito rápido as quatro que eu sabia responder. E as quatro que eu sabia responder eram exatamente as quatro que sua voz tinha falado para eu decorar. Então, naquele momento, eu quase que comecei a chorar na hora da prova, porque eu senti claramente que o meu chefado estava cuidando de mim. Ele estava cuidando de tudo. Ele prometeu isso para mim. E eu tenho muitos mais milagres que aconteceram na minha jornada, mas esse foi um dos que me marcou muito, porque, como eu falei, as vezes que eu fiz promessas para Deus, pensando que eu ia seguir, era sempre fugindo dele por causa do sábado. Mas ele me mostrou que dá para fazer muitas coisas também. Quando a gente confia nele, Deus me apresenteu. Não só ingressar no mestrado, mas também no primeiro lugar. E depois aconteceram muitas outras coisas também na minha vida, que depois, segundo dia, eu conto também. Por isso, e tudo mais que aconteceu na minha vida, eu aprendi a confiar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto